Alô amigos e amigas, esse é o programa Cidadania, estamos de volta hoje para falar de uma nova televisão, a TV digital, com uma nova tecnologia para aplicação nessa TV digital, permitindo uma série de elementos importantes de inclusão social, de democratização, que é o Ginga, uma tecnologia totalmente desenvolvida no Brasil, com reconhecimento internacional, já assumido inclusive por 11 países da América Latina. O Ginga é um padrão para aplicação na TV digital, que permite essas variedades. Aquela TV que a gente sempre sonhou, fazendo uma série de coisas para o bem de todos, generosa, democratizante, facilitando a vida, é sobre isso que nós vamos falar. E o nosso convidado hoje é o professor Luiz Fernando Gomes Soares, ele é professor da PUC, do Departamento de Informática da PUC do Rio de Janeiro, e é também o coordenador do Laboratório de Telemídia da PUC, um dos responsáveis pelo desenvolvimento do Ginga. Obrigado pela presença, professor. Eu que agradeço o convite. O que o Ginga traz de novo, assim, didaticamente, para que nossos telespectadores possam entender? Bem, o Ginga é um software intermediário que permite que as aplicações que sejam desenvolvidas na sua linguagem possam rodar independente de qualquer aparelho receptor, ou seja, qualquer que seja o televisor, qualquer que seja o celular. Ou seja, além de tornar as aplicações independentes do aparelho receptor, o Ginga também oferece uma série de suporte ao desenvolvimento dessas aplicações nas suas linguagens, que são exatamente o que foi desenvolvido no Brasil a linguagem chamada NCL, de Nested Context Language, e aí a sua linguagem de script Lua, todas duas desenvolvidas no Departamento de Informática da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Agora, nós estamos entrando na era da TV digital, ela está sendo desenvolvida, está se expandindo pelo Brasil, pela América Latina, pelo mundo inteiro. Mas com o Ginga, qual é o toque diferente do lado social, de inclusão social que ele traz? Pois é. A inclusão social, ela tem três vertentes, no meu entender. Ou seja, a primeira vertente é o acesso à informação. Então, nesse sentido, o Ginga possibilita o desenvolvimento muito fácil de aplicações, que vai levar para o cidadão que tem um aparelho de TV ou um celular, aplicações de inclusão, aplicações que a gente chama de aplicações de cidadania, como aplicações na área de saúde, aplicações na área de educação, serviços governamentais. Por exemplo, como é que se vê? A Proderge, no Rio de Janeiro, fez um programa, uma aplicação em NCL muito interessante com a respeito da dengue, que ela mostrava quais eram os problemas da dengue, quais eram os sintomas da dengue, o que o telespectador deveria fazer caso encontrasse alguém com dengue, permitia o telespectador ver qual era a unidade de pronto-atendimento mais próxima da sua casa e futuramente até agendar a sua ida a essa unidade de pronto-atendimento. Mas isso aí, o telespectador estaria, de alguma forma, dialogando com a sua televisão? Ele estaria dialogando com a sua televisão, exatamente. Ele sai da posição passiva e passa a interagir? Exatamente, ele passa a fazer parte do programa, ou seja, ele também questiona, ele recebe respostas, ele tem respostas, inclusive, que é personalizadas a ele. Nessa aplicação, por exemplo, da Proderge, quando o telespectador perguntava, interagindo, qual era a unidade de pronto-atendimento mais próxima da sua casa, por exemplo, eu receberia uma resposta diferente da sua, uma vez que a gente mora em locais diferentes. Dependendo do endereço. O que a gente chama de TV personalizada. Mas nesse caso aí, então, a televisão deixa de ser uma simples televisão, como nós conhecemos até hoje, e passa a ser uma máquina que oferece outros serviços. Outros serviços, exatamente. Eu acho que essa é a grande revolução que traz a TV digital. Embora todo mundo fale, a televisão digital realmente tem uma imagem mais bonitinha, tem um som um pouquinho melhor, mas a grande revolução vem desse fato de que é agregado o poder computacional na TV, permitindo esses novos serviços, essas novas aplicações. No caso da educação que o senhor havia mencionado, o senhor poderia nos dar um exemplo de como o Ginga ajuda aí os serviços educacionais, ou mesmo as consultas científicas e tal, serem presentes via televisão. Pois é. Você imagina os programas comuns hoje que você vê na televisão sobre educação, onde você tem aquela escola, só que o telespectador é passivo. Ele recebe aquele conteúdo que você hoje tem na TV analógica, o professor tenta de alguma forma fazer uma interação, mas ela de fato não existe. O máximo da interação é quando você pode pegar até um telefone e fazer um telefonema e ir mandando a sua opinião, coisas do gênero. Agora não, você vai poder participar, você vai poder tirar as suas dúvidas, você vai poder ter acesso a informações adicionais, além daquela que o professor está passando para você na televisão. Você pode acessar informações adicionais, pode ter acesso a dúvidas de outras pessoas que têm, nos mesmos assuntos que você tem, ter respostas a essas dúvidas, ou seja, trabalhar em rede social. Você vai levar a rede social para a TV também no caso da educação. E o mesmo vale para a saúde e o mesmo vale para outros serviços do governo que poderiam ser oferecidos, como, por exemplo, serviço de previdência, que é uma aplicação belíssima que a Dataprev fez. Aquela dúvida que o segurado tenha, como ele pode conseguir um benefício. Será que eu posso já me aposentar? Ele pode consultar. O que eu posso fazer? Ele pode consultar.